E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho Obrigado a todos pelos 516 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Então bora lá reagir às batalhas do Dudu Eu já devo achando, mas cê sabe que eu já devo um clima Desculpa, tudo bom se até bom, eu confesso que você tem um dom Como todos os MCs sabem fazer um freestyle que parece som Só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que cê é capaz Mas vou te dar uma sua, que tá bem potente, mostrar que nem nada demais Você me chama na parada, a geniça decorada, era pra ter ser passada Mano, cê é uma fusão, chegou atrasada, aquela batalha é mais de um milhão Siga falando, sapina, mas agora mano, cê não passou Cês querem ver, eu faço uma nova, eu vejo aí Dudu, é Dudu, é Dudu, é Dudu, é Dudu Ele tá parecido, eu tô só, mano aqui com o Instagram Eu vim de Vitória, amando de preto no céu, aprendendo mais do que tá só Ele teve a batalha com o Jay, é engraçado o mano que teve um milhão Nessa mesma semana que cê batalhou com ele, fui eu que fui campeão Tipo, só, só fica meu mano, sabe que agora eu já tô eficiente Quer ver uma sua, vai ter, só que o ponente vai ser diferente Vitória, vários, tem de tudo também, então pode pá História, eu faço, é você que tá para a cutá Segura o microfone, não importa quanto faça, mano Ele sempre consegue gritar meu nome Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um hino Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo Quando assino o que você fez, meu mano, eu tô fazendo e eu tô conseguindo O menino que queria ser Deus já jogou, esse é o Deus que a gente quer nem menino Não, não, pode pá Mano, sabe que você na minha jornada, eu vim do Olimpo Tem vários deuses que estão pela minha rua na minha quebrada Vários deuses tipo eu, mano, sabe que eu vou te ensinar Ei, eu tô mudando a minha fé que agora eu vou vir, eu tô pra lutar Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima Senta no Olimpo, eu sou cretos, enquanto você usa o raio pra pôr na narina Tio, cala na sua boca, esse não é um Deus E na mão agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz, mas tem seu Esse Jackson é incrédulo, existe, cê é praio Sabe que de onde eu vim, Deus é de tempo de raio Mano, tá melhor, eu vou te ensinar Você não anda de chineirais só pra te buscar Jogo swing meio funk, tá normal Esses meninos é preto, tem swing James Brown Enquanto esses MC branco de bigode fino Põe a capsa lá que vem te achando mano prau Isso é mais da cabeça, meu filho Olimpo é que é pedrao, cê sabe o perigo Eu não define freestyle, não define nada Mas com a melodia escura, já muda a parada Eu sou madeira escura que vai queimar seu botão Eu sou de um toque na rima hoje que causa gol Porque eu misturo e aí meu mic Cê reparou no mic Que ele é bem pequeno, mas a sua barriga ele furou Eu não me sinto um mano brau, eu sou eu, isso ficou pra trás Eu também tenho minha inspiração, não quero fazer os sensacionais Eu só vim fazer minha rima pra buscar minha grana Eu não sou um mano brau, mas também tô honrando a minha dona Ana Esse cara quer falar de pele, com certeza ele desencana Confesso mano que eu não sofri a mesma coisa na mão dos cana Não sofri o mesmo racismo, é um preconceito, não vou falar isso no microfone Mas não se ache suspeito, porque eu também passei pela mesma fome Você não passou pela mesma fome, mano? Sabe que essa é a parada que eu tô te falando Porque mano, é mais entrevista, acha que é mais fácil Menor preto ou um banquinho na revista Eu sei como funciona, eu sei como é o movimento Eu sei como eu sou e tem o meu pensamento Mas o corpo é só um fato, importa o que eu tenho Ele tá ganhando o batalho do jeito que eu ensinei Ele mente pra vocês assim, eu errei Isso que é pessimismo de verdade Você é baixar a cabeça quando o pop freestyle, sagacidade Eu errou, se você nunca errou, nunca tira a pedra Sabe por que mano, eu desprego, é importante a queda Eu tô errando, tô fô de bar Mas não esqueça a queda, é o primeiro passo pra aprender a levantar Pra perder ou levantar rapaz Você tá engateando, eu te derrubo, vamos ver quem corre mais Então, rapaz, se repete Quando eu tô na pista com a faca na mão, você vira um flash Vê quem que corre mais, você trouxe a quebrada inteira No meu corre eu fui atrás até plantando bananeira Aí você não larga esse rio, você tá curtindo Eu te bato na sua quebrada na frente dos amigos É que essa batalha é esperada, ela tá mais esperada do que o final de Champions League Pena que você cresceu, que ela já aconteceu E você cortou para o lado, tipo Messi Mas esse campeonato europeu, aqui você perdeu Todo mundo se comporta como um samurai, mas eu não entendeu nada Me empresta sua catona, que eu tenho uma pedra pra ver por que aqui A sua escada tá amolada Não, ela não precisa, sua quantidade não é definitiva Por isso eu tenho que te ensinar Eu tô tipo Brasil, é só parte de verba Já é look, acho que vai voltar pra BA Aí você não pode te manter por aqui A Bahia tá precisando de tu Pois, perceberam que você tá passando vergonha E se ficar bem quesitinha, eu vou tomar pra voodudu Mas eu não vou tomar pra voodudu Mano eu te batendo agora, mano, e cê me diz Na verdade, lê a dia, a look tá quebela Porque é vim pro Planeta X Mano, cê me dá que pega essa levada Mano, agora que eu vou te dizer Cê disse que minha faca tá amolada E certamente eu vou virar você Sem esse papo, mano, sabe que agora cê é uma fusão Cê vem do Planeta X, o hype já tá morto Sabe que o Dudu não fez pele a mal tentação Se me chamar no bloco, eu vou estourar igual o pop Se eu fiquei na fuma, mano, eu vou ser muito fraco Eles sempre se tão precisando de Calda a fuma, eu vou ver se passam tal quilos furados Ah, nada, mano, percebeu como é que eu faço Tem freestyle aqui, vou jogando Esse freestyle é louco J é a look e vem improvisando Mata esse cara que é muito fraco Percebeu que é um molde, te matar é brincando Mano, eu sou Travis Scott e você parque Um, eu sou Astro Lord Tô pedido pra falar pra tu Mano, eu domino de norte a sul Não sou Travis, não sou gorda, não sou ninguém Só preciso dizer sou Dudu É beleza, cê me deu um pedaço Mano, sabe que eu vou te falar E você é fé de referência Aqui uma referência não é você Por isso cê nunca vai se tornar E todo mundo precisa de referência Sabe como é que agora eu tô desenvolvendo Cê fala chato duro, eu falo sujeira Só basta isso mesmo, tudo sai torrendo O que vai offer Vai ao respeit intendo É grande É grande Meu troque já vai de maneira Ainda tem positivo em treino Mano, acho que eu todo tenso Quero ele é que tô dominando É um bichinho desaparecido Mano, isso não tem na basina O f**da é que você fala que eu sair correndo Será que quando eu rito você vir dá pra ele cima ENE, mano só é muito momento Veio que neste momento aquele dif fold Porque quando okovão está me ouvindo o sentimento Ele tá suando, até se tá vibrando com o tempo Tô pra te botar no seu lugar Então hoje na batalha você vai apanhar Uma aula de fonte aí eu vou ter que te dar Eu não me disse aqui nem teca lata Jogo no meio do nada, essa parada até parece um deserto Tô de desert eagle, então não marca na esquina Mano, porque o fininho aqui é bem direto Aqui é só papo reto, pau, pau, pau Olha esse tiro, mano, e eu não me retiro Que os meninos sem cabelo, cateado desde cedo O pico é crespo, mas o moleque é liso Mano, tipo no deserto, mano Percebeu que é pau, 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 na sua cara Você é muito fraco, minha bitch é africana E ela veio do Saara Sabe que eu te mando aqui nessa improvisada Veio do Saara, mesmo a se guiar, deixar ela molhada Vamos no deserto Mano, agora você percebeu que não é hispana É que, pois, o moleque é liso Eu tô me trançando com a minha cama na minha cama Vê se você pega, sabe, diga, marão Reale o que agora é de base O pico está ali, você é muito fraco Você que não sabe se envolver Bitch, não, veio do Saara, você não importa Mara, mano, isso é muito bem Sabe que o diabo que tá foda, porque tu sabe o que pega Ela deixa ela ser Parece que ela tá em casa, por isso que ela sente a vontade Porque essa cara tá falando pra caralho Mas ela tá em tensões, na verdade Mano, na verdade Mano, agora que eu tô te matando no caminho Não deixo ela seca Eu que sou eu seca Porque a minha dama se amarra no magril Tô vendo que a minha dama se amarra no magril Tô vendo que a minha dama se amarra no magril Mano, eu tô te matando na base Desse pinte e trago toda fraca Ela se amarra no magril, no neguinho Que faz tempo ou no cara que tem dread Mas, na verdade, você assusta o medo dela Pela puta foto na net E ela se amarra no jucardere Eu não sabia que eu te matando na batalha Aquela que eu vou te dizer Suca a derretada do dinheiro J-A-Luke, ele dá prazer Você sabe como eu tô construindo? Você não encaixando essa base J-A-Luke, eu tenho três beats A mulher pra todo lado Mas no final da noite tá sozinho no seu quarto Sem dinheiro no seu quarto, eu digo que o quarto foi usado Ai, cara, meu irmão Eu gosto de fazer a minha vida, que é a minha dama de verdade Eu não sei o nosso grupo, não sou o dinheiro Mas também eu viajo pro fora da cidade Mas eu não me importo com isso Mano, percebeu que aqui você é de molho É que ela me usa de brinquedo Eu não me importo, ela me usa de canselho Eu não me importo, ela me usa de canselho Eu não me importo, ela me usa de canselho Eu não me importo, ela me usa de canselho A mulher a liga vai desorar De ela o que tem, para a dama Me chamam essa Diabe do Japão Amigo, eu que sou chique do menino Não me importo, uma minha dama Mas eu não me importo, ela me importe Divino, eu defendo Eu não me importo, ela me importo Todo mundo me importo, meu irmão Does uma Huombo Raboos Vulチャンネル na Cal Boj Mano, esse é o cara de mm Eu resposta que a te faça меш Eu quero dar tipo uso porque o suan é pobre Mano, sabe que eu te mato, percebi, meu mano, que você é fraco na moral Você é mina, mano, ela gosta da minha grana, ela gosta do biscoito com carinha de animal Eeeh 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 No E o Jaiá Lú de Sobreveza O Jaiá Lú de Sobreveza O Jaiá Lú de Sobreveza Eu não gosto de mal de uma beira Ela prefere quando eu chego Tipo Slime igual do Bais Eu quero te matar no Espírito Santo Mas já que você quer, eu trago o mano que você quiser Pra você tá batalhando no Espírito Santo Se você foi lá na Bahia, te dá teu acarajé O Jaiá Lú de Sobreveza 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 Essa de lanchinho mano, pego com o busão Que essa é minha parada Eu, da que eu não to na Bahia Vem pro Espírito Santo, você é cheio de tarta capixaba Eu não tenho desfile de cair, mas eu vou pra depois Capixaba real Depois eu ponho a boleta e vou pro boi Ah 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 Aí eu vou te matar Promanda o seu corpo, sua coroa vai chorar Te procura no ML, você não entende mano Que a dame interfere a sola do meu sapato Descola quando eu piso em verme Todo momento cê não tá entendendo mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posto Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola Eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe que cê não tá aprendendo Cê teve três filhos, eu tive sete Ultimamente eu ganhei grana e a ganância É a que mais tá comendo Ei, então cê pode até discutir Mas sabe que a conversão daqui não sai ilesa Eu e meus sete pecados Capitais morando de frente pra praia E cheio de comida na mesa Cheio de comida na mesa, pode pá Eu não uso Jordan Blue, eu sou eu, desculpa Eu só uso o altar Aí deixa eu parar pra te explicar É o turno do turno, não preciso de Jordan Te chuto com o meu futuro Tô, 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 cê tá de contorno Mas sabe que esse papo cê contornou Mas sabe que de onde eu venho é mó treta Os menino curte vapormex e abomina bota preta Abomina bota preta, farda azul, arma preta Que brilha e manda você tomar no cu Aí deixa eu te explicar mano, se olha no espelho Eu odeio todas as cores, só idolatro vermelho Vira camuflada pode vir que vira laser tem camuflada Pintura de clípera que tem também Não importa onde isso faz parte Já que em toda peça que nós ensina, nós tá de peça é arte Peça é arte, mano Você não entende, tá tenso A minha arma é minha ideia e essa calibre é tenso Você não entende o modo que eu penso Esse flow é de calibre grosso e de alcance extenso Se o problema é de MC, ridícula Só arma de calibre eu comprei no tanque desfi Então é melhor cê escutar É o Cassio de Esqui Suas rimas é mó piada no Youtube Eu já ouvi Já ouviu? Cê não entende é o karma Você não entende que eu rimo com a destreza Tá ligado que o bagulho é só a pureza Cê não tem uma arma porque roubar arma parceira é dureza Roubar armadureza pois tem arma lá Uma parada agora que eu vou ter que te explicar Meu navio vai parar no seu porto Eu não tenho essa destreza Ele tem a destreza de um gato morto Vou jogar minha Ferrari na primeira marcha Já que percebi que é sem graça o seu custo Coisa que foi redundante e chata E no final foi contraditória nesse seu discurso Esperei mais de você Por isso que eu te desafiei No final da batalha falo palo pois peraço onde não tem Mano, será que eu errei? É, essa percepção que eu estava falando Não é questão de ser decepção O tempo todo acharam que eu não ia ser ninguém E hoje eu faço mais do que ter uma reação Eu boto meu mano em qualquer lugar que eu quiser Eu boto meu rosto em qualquer lugar que eu quiser E essa proposta é muito mais Porque o jovem preto isso é grande mano Imagina pra mulher É, se você erra, por que errar? É coisa de humano Só que eu já passei da linha de cegada E você ainda tá esperando Porra, como assim não entende seu free Só que cê sabe que eu mato em essência Desde que você falou isso a me reconhecer Que a mina é resistência Mas se eu tô aqui rimar mão Eu não quero que ninguém grite só por agradar Eu quero tá aqui rimar bem E convencer eles a me impulsionar E gritar para mim E não fazer essa cita acontecer Porque eu tô aqui pelo certo E se eu não merecer não ganho Por isso que eu tô te desmerecendo Se eu não tá entendendo mano tá tudo bem Porque você ainda quer convencer a plateia Eu sou o que sou hoje porque eu pensei em não agradar ninguém Por isso eles se agrada com o que eu faço Essa questão é muito mais parte Mano se você não entender o que eu faço Se põe no engradado Já que você nasceu pra tá em grade Ah, meu nome é Dudu Eu tô conhecido pelo que não agrada a ninguém Legal Só que a maioria das pessoas que não agrada a ninguém Também não se agrada também É isso que você se perde Rima no agora você é tipo um nerd E tipo a tua agora Cê sabe que nessa vida cê se perde Por isso que minha mãe, minha tia e todo mundo que me conhece chama de esquisito Aqui dentro tá um calzeio Eu sei o que tá acontecendo Mas eu boto isso pra fora e faço isso ficar bonito Ei, esse sentimento é muito foda mano Essa é minha expressão Eu sou a minha própria criação De como se faz arte com auto-destruição É, é, pode pá Só que você não é o único não Vou te batendo agora E te ensinando que é improvisação O seu peito é caótico Só que aí que nós se afunda É que a maioria das populações tem o peito caótico Mas isso é culpa do mundo Isso é culpa do mundo Eu percebi que você é culpada que cê é escroto Com minha arte eu fiz um castelo E você só colocou um tijolo em cima do outro Ei, mano isso é muito fácil Aprendou com o Lego ou com quem? Ah, mas eu tô brincando com você Se quiser eu posso te dar mais aula de brinquedinho também É, eu não preciso de aula Mas não te bato aqui sem rasteira Até porque cê devia entender que brincar comigo rap não é brincadeira Isso é uma batalha então você tem que se empenhar Mesmo se o oponente não colabora Agora faça seu papel e pare de criticar Então rapaziada Que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto, é nóis Falou, RimaSoloHD aqui Tchau